O Benfica vando a única estreia oficial. Nomes pouco populares do lado vizelenso, com jogadores de valor, mas naturalmente menos do que o de Bento, Álvaro, Carlos Manuel, Diamantina e Nené. Assim, no primeiro quarto de hora, vantagem nítida do Benfica com hipóteses de marcar. Um remato de Carlos Manuel à barra. Os Benficistas só conseguiriam golear numa decisão muito discutível de Zé Guedes, alegando falta sobre Manique aos 30 minutos. Vamos ver o lance. O mesmo Manique converteu o pênalti. O Vizela reagiu bem e sempre que pôde atacou frente a um Benfica que nunca foi super, quedando-se num tão normal. Começo da segunda parte e o Vizela quase marcada, o que Bento evitou. Logo aos 4 minutos, o Benfica passou para 2-0 em golo de Carlos Manuel. A jogada começou neste pontapé de canto. Com 2 amarelos por mão na bola, José Carlos foi expulso, mas mesmo com 10, o Vizela não desistiu de atacar. Depois foi a vez de Nené desperdiçar um ensejo para 3-0. Havendo ainda mais ataques do Benfica, uma constante do jogo. A 6 minutos do fim, surgiria o golo de Maurício, o melhor da tarde. Sentindo o perigo, o Benfica voltou ao ataque, mas os números não se alteraram, indicando o justo vencedor. A 6 minutos do fim, deixando-se entrar no panco, mas os números não se alteraram, mas os números não se alteraram. E a 3 minutos, o Benfica voltou ao ataque, mas os números não se alteraram. Mas o Benfica voltou ao ataque, mas os números não mudou nem ou não se alteraram. Obrigado.